Rô, rô, rô! Comprando no mínimo 800 reais em presentes nessa campanha 20, a cada 1 real você ganha 8 vezes mais pontos no meu mundo a bom. Como assim? Você acrescenta 800 reais em presentes no seu valor, pague e conquiste 6.400 pontos. Ou seja, você vai multiplicar o valor que você vai enviar vezes 8. Ai que babado bom, não é gente? E não para por aí, tem a oportunidade 2, se você adquirir kits a partir de 800 reais da campanha 20, a campanha 3, com envio de pedidos consecutivos, você conquista cada 1 real de total investido em presente em todo o período, 4 vezes mais pontos no meu mundo a bom, gente, é ponto pra bebel. Rô, rô, rô! Quem disse que acabou? Não, não, não! Tem boleto parcelado para 24,54 dias a partir de 300 reais em compra e de 2 vezes. Mas as condições de boleto parcelado são para representante com 6 ou mais campanhas e que não tenham boletos com atraso nas 6 últimas campanhas. Fique atento! Mais parcelamento no cartão de crédito. A partir de 140 reais você pode parcelar de 2 vezes, 210, de 3 vezes e 284 vezes. Pontinho, você já tem todas as informações para sair na frente, vender muito e brilhar muito mais nesse Natal.